MÚSICA Santos 2 Internacional de Porto Alegre, 1 final O Santos de Inter de Mineiras, capela de Alexo Serginho Vai ganhar de Serginho para Paulinho ajeitar e fazer o gol Vale a pena ver de novo A bela jogada do ataque Santista, 1 a 0 O Santos ataca pela esquerda O Ico recebe e cruza, Paulinho só desvia Sai de novo para você, curtir o gol de Paulinho Final, Santos 2 Internacional de Mineira, 0 Ataque Santista, Carlinhos cruza Paulinho mergulha, esse acerto bom No fundo da veja, 3x2, Santos 1, final Final, 2-1, Superlândia Agora é campeonato paulista, Santos vituando na Vila de Olímpia O lateral índio cruza, Paulinho Meio sem jeito, faz Santos 1 a 0 Sem disser, Santos 1 a 0 Agora Servinho passa para Paulinho Que invade a área e marca 2 a 0 para o Santos Luiz Carlos se atrapalham Aproveita, 1 a 1 Paulinho fazendo boa jogada na direita Triplando o lateral, tocando no canto É o gol da vitória, Santos 2, Palmeiras 1 Gol de Paulinho Paulista, Santos e Ituano na Vila Belmiro O jogo foi ontem O zagueiro falha e Paulinho chuta na saída do goleiro É o primeiro gol do Santos Santos 1 e Ituano 0 Paulinho volta ao ataque Entra na área e é derrubado pelo goleiro Olha aí, é pênalti, não tem jeito O próprio Paulinho vai lá, bate E no canto, Santos 2 a 0 Mais um cruzamento de Sérgio Manuel E dessa vez é Paulinho quem aproveita Santos 2, vitória 0 Hoje no Morumbi, o São Paulo podia até perder por um gol do Santos Mas foi o Santos quem saiu na frente Paulinho, 1 a 0 Susto da torcida tricolor Olha aí o replay da Festa Santista Olha o Paulinho, olha o Paulinho Final do primeiro tempo, a defesa pernambucana falha E Paulinho aproveita 1 a 1 4 minutos, o Zedú Maragol tenta passar por 3 É derrubado Mas Paulinho pega a sobra lá na direita e chuta forte Fazendo 1 a 0 O segundo do peixe, Almir cruza na medida para a cabeçada de Paulinho de novo 2 a 0, Santos Estava fácil Já nos descontos, ataque fulminante no Santos Zé Renato toca para Paulinho Ele se livra da primeira falta Mas Gilson Jato, ele insiste e faz pênalti Cobrança de Paulinho, oitavo gol no campeonato 3 a 0, Santos O Camilo arranca em velocidade Tropeça, mas acaba fazendo uma bela jogada Para um golaço de Paulinho de cabeça Olha aí, 1 a 1 E agora a arrancada é do ponto à direita, Almir Ele entrega a limpa para Paulinho Driblar o goleiro Zete E marcar de novo Final São Paulo 1, Santos 2 Aos 4 do segundo tempo, Almir faz jogada pela direita E Paulinho marca Aí está o gol do Paulinho Final Santos, décimo colocado 2, vitória Décimo sexto, 0 Paulinho não desperdiçou a chance Chutou firme e colocado Santos 1 a 0 Paulinho desceu o bom no gol E assumiu a liderança dos artilheiros Na Vila Belmiro, o Santos atropelou o Cruzeiro Edu Marangon, solta a bomba lá de longe O goleiro aceita Paulinho comemora, mas o gol é de Edu Santos 2 a 0 Almir recebe na direita Dribla o zagueiro e manda de canhota Santos 2 a 0 E estava fácil Sérgio Manuel, tabela com Paulinho E chuta cruzado Peixe 3 a 0 No primeiro tempo, hein? É, mas faltava o de Paulinho Almir cruza e ele marca o décimo gol dele no campeonato Agora é o líder isolado dos artilheiros Final, Santos Inresistível, 4 E o Grêmio desvalorizado, 0 Flavinho manda na área Axel passa pelo goleiro Gomes e toca na trave Paulinho, sempre bem colocado Não tem nenhum trabalho para marcar Veja de novo Paulinho, final, Santos 1 Grêmio, 0 E Paulinho, de novo, líder dos artilheiros com 11 gols Estádio Olímpico Porque o Beira Rio foi vetado por punição O Inter recebeu o Santos Paulinho, leva a torcida colorada ao desespero 1 a 0, Santos Bela cabeçada de Paulinho Escanteio pela esquerda Zé Renato toca de cabeça E Paulinho, artilheiro do campeonato com 11 gols Empata para o Santos Final, Santos 1, Palmeiras 1 Pois Paulinho experimentou de longe E fez um golaço Vale a pena conferir Atlético 2 a 1 Belmiro Santos e América de Rio Preto Almir cruza e Paulinho de cabeça marca Santos 1 a 0 Outra ótima jogada de Almir E o artilheiro do brasileiro de 91 Paulinho usa de novo a cabeça Santos 2, América 0 No jogo de ontem, o Santos pegou o argentino Júnior Paulinho, sempre oportunista 1 a 0, Santos Corre atrás do prejuízo Paulinho, artilheiro do campeonato no ano passado Empata a partida Justual na vila Santos 1, São Paulo também 1 Um minuto do segundo tempo Quem moveia a zaga perna no cano E Paulinho faz Santos 2 no esporte 1 O Nacional bateu bola duas vezes na frente de Paulinho Na segunda o centroavante foi mais esperto Tirou a bola da mão de Fernandes e fez o gol E veja Paulinho não chuta a mão de Fernandes Chuta a bola E isso vale Santos 1 a 0 Santos e Flamengo no segundo tempo O artilheiro Paulinho estoura a pausa de cabeça E bota o feixe na frente 1 a 0, Santos Paulinho Nove minutos depois do contra-ataque Santos encontra o fio pela direita Ele cruza, rasteiro E Paulinho mais uma vez Completa o gol Final, Santos 2 Flamengo, 0 Filvas caímos no Maracanã Mas Paulinho, o artilheiro No ano passado É quem faz o terror vascaíno No escanteio A defesa falha E ele marca E passa Segundo o pau Paulinho morde a camisa E logo depois O peixe morde aí O escanteio É um terror A defesa erra de novo E Paulinho acerta mais uma vez Vamos mudar o ângulo E conferir os gols gêmeos do Santos Este é o replay do segundo E este foi o primeiro Ela só acabaria aqui Guga ajeita E Paulinho aproveita Golace Com 12 gols Ele divide a vista artilharia com o Chicão Depois do cruzamento da esquerda Guga pega o rebote e entra na área Erasmo faz o corte O juiz José Mocelin marca pênalti Os jogadores do Bahia protestam Mas não adianta Paulinho bate forte e faz Santos 1 a 0 No finalzinho do todo Paulinho puxa o contra-ataque Com um passe perfeito pra Dinho Dinho avança Passa pelo goleiro E marca um belo gol Final Santos 2 Bahia 0 Almir levanta na área Gilmar falha outra vez E o apeteiro Paulinho Com o pé de cabeça 2 a 1 Santos O Santos insiste Bola cruzada na área Guga paca de cabeça E Paulinho manda pra rede Com uma meia bicicleta 1 a 0 Descontos O Santos aumenta João Paulo passa para Paulinho Ele invade a área Dribla o goleiro E define Náutico 0 Santos 2 O mais bonito Desse fim de semana Você já adivinhou É o terceiro de Paulinho Que garantiu o empate ao Santos Sem dúvida Uma obra de arte Obra de quem sabe fazer gol Nasceu pra isso Jogada de pura beleza De um futebol Que aos poucos Recupera seu prestígio E sua identidade Quem é bom Já vem do ovo Paulinho do Santos O gol mais bonito Deste domingo É o que é bom Não é Deste domingo Transcrição e Legendas Pedro Negri